Uma das piores coisas num ambiente profissional é uma pessoa que não consegue se concentrar e manter o foco no trabalho. Logo, essas pessoas começam a atrasar entrega, descumprir prazos e correm um sério risco de perder o emprego. Se você está se sentindo nessa situação ou quer se precaver pra não chegar nesse ponto, esse vídeo é pra você. Salve, salve futurista! Eu sou Zé Canunes, arquiteto de nuvem e instrutor oficial Microsoft. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que além de te dar muito poder de concentração e foco, vão te tornar um profissional muito melhor e ó, muito mais valorizado. Essas ferramentas são muito poderosas. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa lá em Campo Grande, em torno ali de 2005 até 2010. Eu era o carinha da TI, o cara responsável pela tecnologia ali da empresa. Eu fazia de tudo um pouco. Passava cabo, consertava impressora, ajustava o Wi-Fi, instalava Word e o Excel lá no computador do pessoal. E eu fazia todo esse trabalho, tanto na empresa quanto nos clientes. Eu prestava também esse trabalho de carinha de TI para outras empresas. E eu não me lembro de ter tido aula de organização, nem na escola, nem na faculdade. E é sério, eu tinha tanta coisa pra fazer nessa empresa que eu não conseguia encaixar ali na minha vida. Eu não dava conta de fazer tudo. Então eu tive a brilhante ideia de pegar uns papel da impressora mesmo, colocava na mesa e começava a fazer uma listona de todas as minhas tarefas e afazeres que eu tinha pra fazer naquele dia. E olha, tava dando muito certo. Meu trabalho tava sendo completado, tava dando certo, tava vindo de vento em popa. Até que um belo dia, o meu supervisor entrou na minha sala e me convidou pra ir num cliente resolver uma situação rápida lá. Eu prontamente atendi, fui com ele. Atendemos lá, foi até rápido. Nisso que foi rápido, ele chamou, ah, vamos comer um pastel ali. Pegamos um pastelão daquele grandão lá, com caldo de cana, uma delícia. Saímos dali, passamos na casa dele pra deixar um documento, dali aproveitou pra pagar uma coisa. Nisso aí, já foi uma tarde inteira. Só que, quando eu voltei pra empresa, eu percebi que tinha perdido um prazo muito importante de entregar um relatório pra um cliente. Eu sequer tinha começado. E eu lembro que a dona dessa empresa, ela ficou pé da vida de um jeito, muito, muito pé da vida. Ela me chamou, inclusive, de displicente. O próprio supervisor, sim, aquele que me chamou pra ir lá no cliente, ele puxou a minha orelha. Ele também reclamou comigo. Então, não foi legal, foi bem pesada essa situação. Mas, eu parei e pensei, a culpa de tudo isso, de quem que era? Era a minha. Depois de tudo isso acontecido, eu descobri que eu precisava de ajuda. Então, eu fui buscar, através de livros, informações a respeito de organização. E hoje, eu trouxe cinco dicas muito valiosas que eu aprendi com esses livros pra você aqui. Começando pela primeira dica, que é... Tenha uma agenda. Sim, se você não tem uma agenda, saiba de uma coisa. Você vive na agenda dos outros. Exatamente isso. Escreva isso que eu tô te falando. Se você não tem a sua rotina, as suas atribuições, suas tarefas organizadas e distribuídas numa agenda, certamente tem pessoas que têm agenda que estão delegando você pra fazer as coisas pra ela. É ou não é? Dá uma olhadinha, repara bem, anota isso que eu tô te falando. E eu tô falando de agenda, mas não precisa ser essa agenda de papel antiquada, não. A gente tem uma infinidade de agendas, hoje, digitais. Você pode utilizar aí no seu celular. Eu utilizo o Outlook, mas você pode utilizar também o Gmail, né, que tem no Android. Você pode usar o Calendar do iPhone. Você pode usar um monte, tem um monte de opções de agenda, isso não falta. E todos esses aplicativos que eu citei, eles têm uma característica em comum. Eles se sincronizam com a nuvem. Sim, os seus dados estão seguros na nuvem. E nuvem é o futuro. Se você não conhece ainda sobre esse conteúdo de Cloud Compute, de computação em nuvem, eu vou te recomendar um conteúdo no final desse vídeo. Mas vamos voltar o foco aqui com a segunda dica, que é o poder do não. Exatamente o que você ouviu. Lembra daquele dia que eu saí com o meu supervisor pra visitar um novo cliente? Se eu tivesse uma agenda naquele dia, eu saberia do importante relatório que eu tinha que ter entregado naquela tarde. E aí sim, o poder do não aparece. Eu, muito bem posicionado, falaria lá pro meu supervisor. Olha, eu tenho um importante relatório pra construir agora, porque eu tenho um prazo no horário tal. E aí, eu não vou conseguir acompanhá-lo lá nesse importante cliente. E vai ficar tudo bem, porque é um não posicionado. Quando você não tem uma agenda, você acaba ficando meio disponível, meio tranquilão. E naquela época eu tinha a minha listinha. Só não consultei, esqueci. Não valorizei aquela informação tão importante. Dica número 3. Quebre tarefas em tarefas menores. Eu gosto de trazer esse conceito, porque é muito comum nós colocarmos uma tarefa na nossa listinha, né? E essa tarefa acaba desdobrando em outras execuções. Às vezes no dia seguinte, às vezes daqui uma semana, às vezes até daqui um mês. E a gente acaba chamando tudo isso de tarefa, isso vira um bolo na cabeça. Eu prefiro chamar isso de projeto. Mas eu vou te explicar melhor. Uma tarefa, no meu conceito, né? Do jeito que eu li naqueles bandos de livros de organização. Uma tarefa é uma execução. Então, por exemplo, trocar o pneu. Pronto, eu vou lá, troquei o pneu e acabou. Agora, se a coisa desdobra em outras tarefas, eu já chamo isso de um conjunto de tarefas, eu chamo de projeto. Vou dar um exemplo de projeto. Caso você queira viajar para o exterior, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada. Imagina que você, indo para o exterior, você vai precisar do seu passaporte. O que é o passaporte? É uma tarefa ou é um projeto? Posso afirmar com toda tranquilidade para você. É um conjunto de tarefas. Você vai precisar, primeiro, fazer o cadastro lá na Polícia Federal, juntar alguns documentos para enviar. Depois, você tem que agendar uma data para poder ir lá e retirar, tirar foto, isso e aquilo. Depois, você tem que ir lá e buscar e fazer o pagamento, isso e aquilo. Então, são muitas tarefas. Cada uma numa data, cada situação num lugar, cada coisa num site. É um monte de coisa para fazer. Isso reúne um projeto. Então, pegar tarefas que você sabe que vão desdobrar, saiba que elas vão se desdobrar. Já coloca isso devidamente no local, naquelas agendas específicas, naquelas datas, naqueles locais específicos, porque elas vão virar subtarefas, tarefas menores. Uma dessas tarefas que você pode fazer agora, sem procrastinar, é dar um like aqui nesse vídeo. Exatamente. Você não precisa ficar enrolando. Você pode fazer agora. Estou até esperando. E, aliás, se já está com o mouse aí, já está com o dedo aí no like, pega, aproveita e já se inscreve aqui no canal também. E, do ladinho, você já liga aquele sininho para você receber as notificações aqui do canal. E isso é muito importante para a sua produtividade. O YouTube vai entender esse comportamento, que você está interessado nesse tipo de assunto e vai colocar novos vídeos aqui do canal para você dar uma olhadinha depois. E, aí, sim, sempre se aculturando, ampliando o seu conhecimento e sendo cada vez mais organizado na sua vida. Dica número 4! Otimize o seu ambiente. Como é importante você estar inserido num ambiente que seja acolhedor e que seja produtivo? O que é um ambiente produtivo? Olha, só de você estar numa mesa limpa, com seus objetos, seus pertences em fácil acesso, já muda totalmente a atmosfera de trabalho, já muda totalmente a sua mentalidade. Quando você está abarrotado de livros, cadernos, folhas, papel, um monte de coisa, naturalmente a sua mente já entra num espaço de bagunça e tudo fica desorganizado e fica difícil de você conseguir lidar com essas coisas, com as suas tarefas, com as suas atribuições. Não dá nem vontade de trabalhar, não dá nem vontade de estudar, não dá vontade de nada, tá? Então, sempre procure o seu ambiente, mantenha essa organização. É difícil, eu sei, mas procure manter pelo menos uma vez na semana se organizar isso. Outro ponto, falando de mesa, é muito importante você cuidar dessa mesa quanto à altura. Não vai deixar a mesa muito baixa ou muito alta, você vai ficar desconfortável, não vai conseguir uma jornada de uma horinha ali e você já está cansado. Então, se você trabalha e estuda numa mesa, procure uma mesa confortável. Cadeira também, uma altura ajustada a isso, de preferência com apoio de braço. Então, tem uma série de coisinhas que são importantes aos poucos você ir cuidando. Um outro aspecto muito importante é a iluminação. Sim, esse é um aspecto importante porque a iluminação adequada retém a sua atenção. Se você está num ambiente escuro, a luz de vela, isso é coisa do passado, né? É um tipo de luz fraca, uma luz instável. Um ambiente iluminado, até com a própria luz do sol, né? Você pode estudar com a luz do sol. É um ambiente muito mais acolhedor, interessante para você manter a sua disciplina, manter a sua vontade de continuar estudando e trabalhando. Se você não tem uma luz adequada, providencie. Eu até falo sobre o computador, às vezes a pessoa fica só no quarto escuro, com o computador ligado. Esse é um momento importante para você manter uma luz acesa assim, para não forçar a sua vista e não ficar desgastado no final de uma longa jornada de trabalho no computador com o quarto escuro. Dica número 5! Essa dica, olha, traz uma responsabilidade muito grande, que é a palavra. honre os seus compromissos. Se você deu a palavra para alguém, olha, Pedrinho, eu vou na sua casa às 14 horas. Não adianta você chegar lá às 15, às 16, já era, né? Quando você tem um compromisso com alguém, principalmente com alguém, honre isso. Tem uma frase que eu acho muito bacana. Ela fala o seguinte, se você marcou às 14 horas e você chegou 10 para as 14 horas, você chegou cedo. Se você marcou às 14 e chegou às 14, você chegou atrasado. E se você chegou às 14 e 10, você nem veio. Por que eu falo isso? Esses são aspectos que quando você chega no local, você estava combinado com a pessoa às 14. Você chega, você vai falar do trânsito, vai falar do time de futebol, vai falar da chuva, vai falar da temperatura. Isso tudo acaba que demora para começar a reunião. Então, chegue antes, já alinhe essas coisas antes e quando der 14 horas, o evento, a reunião, a conversa vai começar de verdade. Então, esse é um aspecto importante. Se você deu a palavra para alguém, como é o título dessa minha quinta dica, quando você quebra a palavra, olha, não vou conseguir chegar às 14 horas. Você quebrou essa palavra, você começa a perder a sua reputação perante essa pessoa. Aí você quebra a palavra com ele, com ela, com aquele, com aquela. E aí você não tem mais repercussão nenhuma. Sua reputação está zero. A cidade inteira não confia em você. Então, é muito importante a gente honrar a palavra. Esse é um bem, é um ativo muito importante para você honrar e vai dar um grande crescimento na sua vida social e também na sua produtividade. E além dessas cinco dicas, existem também softwares, programas para você conseguir ser mais produtivo. E olha, eu fiz um vídeo ensinando o Office 365, ou melhor, o Microsoft 365, que é uma super suíte de produtividade para você se tornar um profissional de excelência, de muito resultado nessa área de TI. Agora, como eu falei lá no início do vídeo sobre cloud computing, sobre computação em nuvem, esse é o futuro. Pro, realmente está crescendo muito essa área e eu separei aqui desse lado uma playlist dos meus alunos. A jornada que eles estão fazendo para poder entrar nesse mercado, crescer, ser contratado e ganhar um bom dinheiro. Então, clica aqui para conhecer um pouquinho da história sobre eles. E olha, tem gente que é de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos e até do Brasil. Sim, dá uma clicadinha aqui e conheça a história dessa galera que vai valer muito a pena para a sua produtividade. Quer saber? Largue esse joguinho aí e bora para a nuvem!